bom dia gente tudo bom comigo tudo bom na paz de deus graças a deus hoje aqui mas benedito está aqui filmando gente de bom dia o povo bom dia pessoal nós vamos hoje nós vamos cozinhar já botei o feijão ali no fogo está no ponto e agora nós vamos a criar a carne aqui na feira já peguei a carne da venda da varazinha da carne é da parte do xeréu aqui ó da carne nós vamos compartilhar agora para nós cozinhar né benedito é já tem uma verdurinha aqui já um quentuzinho é uma batatinha um mate uma pimentinha de cheiro de cheiro para dar sabor e tem uma ceboleta que nós pegamos né benedito é aí sempre a gente está dando a força aqui a minha esposa na casa né benedito é e é isso aí hoje é domingo é dia de folga né benedito é só fazer alguma coisa aqui de casa mesmo quando eu cheguei na feira a gente vai cozinhar essa carne nessa parte aqui que é uma carinha de osso né nós vamos partir para nós cozinhar né benedito é porque a vida é assim a facinha aqui já lavei ela para ser um limãozinho para ser um vinagrezinho nela a faca tem que estar bem afiada senão é muito fácil né a faca tem que estar bem afiando aqui não é benedito é a faca é molada gente amaldou e meio a faca é molada aqui vai botar no fogo para a gente escaldar tá já viu é e veio da feira veio do açougue gente açougue a batedor vou chamar sobre aí tem que escaldar né viu é e depois começar a cozinhar a carne aumentou então que só a beleza é que tem 45 de carne só isso aqui só isso aqui tá carinho né essa aqui foi essa aqui brilho foi vinte e dois reais vinte e dois reais vinte e dois reais é agora os seus ossos na vitória ou mais não tem que deixar assim mesmo é mas gente vai ajudar a preparar aqui a carne né benedito é carne de boi é mais melhor que bem é é o o O Benedito já tá parou a carne, Benedito? Não Já temperou, vou amandejar Temperar já, agora cortar assim É perigoso A faca tá molada É perigoso, Benedito É perigoso, perigoso mesmo A faca é perigoso É O Patrick tá abusando ali com a gente Pois é, gente, aqui nós vamos A gente tem aqui a carne A gente tem que cozinhar, né, Benedito? É Vou cozinhar de carne Ok, gente, tá aqui, ó Saturei A carne que a gente vai fritar é essa daqui Fritar não, cozinhar, né, viu? É Essa daqui é que vai ser fritada outro dia Deixa essa daqui pra fritar, né? É, cortar pra fritar, né? Não tá bom, Benedito? Tá Tá bom Vou passar uma aqui nelas Hoje, gente, tá um dia quente, quente mesmo, né, viu? Tá Tá quente Tá quente, só beleza Vou lavar ele aqui um pouco A gente tem que ver, né, Benedito? É Dá uma frivinhentadazinha Pra gente botar no panelo Pra ir Pra ir Pra ir pra dar uma peda de pressão, né, Benedito? É Maravilhão É rápido, né? Deixa eu aventar aqui Pra gente ferver ela nessa panela um pouquinho É Não é, Benedito? A gente vai ferver ela um pouquinho A gente vai desfaldar ela um pouquinho Que veio de o açougue, né? Manda a gente Poder botar pra cozinhar É Né, Benedito? É Vou tirar aqui essas coisas Vou botar aqui no armário aqui, Benedito Bota aí Quer botar aqui? Carne boa mesmo Hum? Carne boa mesmo, né? Boa mesmo, primeiro Olha aqui, gente Eu vou acender aqui o fogo Vou acender o fogo aqui Vou acender o fogo Manda a gente escaldar A carne Né, viu? Vamos escaldar ela aqui Dar umas escaldadorzinhas nela Mas depois a gente temperar Voltar no fogo Pra gente cozinhar Porque ela veio do açougue Aí tem que dar umas escaldadorzinhas, né? É, pra matar as bactérias É Olha, deixa ela Escaldar ela um pouquinho, gente Porque a gente Ela veio do açougue E tem que esquentar, né? É A gente vai dar uma pausazinha Depois a gente mostra temperando É É isso, Benedito? É Valeu? E aí, gente A gente já escaldou aqui Já botou na panela aqui Vamos cozinhar na panela de pressão, né, Benedito? É Aqui eu fiz uns bifinhos aqui Umas mantinhas Um bifinho aqui Pra fritar durante a semana É, pra fritar E Dessa daqui, né, viu? É Aí, gente A gente vai Botar ela Que vai temperar, Benedito Eu? Sim Tá bom Deixa eu ir aqui Já com as mãos, né? Já com as mãos Ó, gente Dá continuidade ao vídeo Dá continuidade aqui Deixa eu botar Ela aqui no fogo Botei Um feijãozinho aqui já, gente Ó Feijãozinho a gente cozinhou É Aí, essa aqui tem feijão também A gente gosta de botar na geladeira Pra ir cozinhando os cocos, né, Benedito? Passou a dura de semana E sai temperando Isso é pra gente usar hoje É Né? Essa aqui é pra gente Porque a vida tá corrida A gente já prepara um bocado, né, Benedito? É, pra deixar a dura de semana Que decida o fogo Isso daí Isso daqui é o fogo Isso daqui é o fogo Isso daqui é o fogo Fogo aqui, ó Isso Isso daqui é a tradução Agora, Benedito A verdura é com você É? É É Eu vou cortar tudo Botar lá dentro, né? Botar lá dentro Menos o tomate, né Menos o tomate Deixa eu pegar aqui Essa bacinha aqui Pega aí pra eu cortar dentro Essa bacinha aqui Não, essa bacinha Ela deve passar a carne Pra ele ficar aqui Depois a gente pavava A gente temperava A gente tá na geladeira Deixa a salgada já, né, pronta Deixa a pronta Já do jeito que assar Não é verdade? É verdade É verdade A verdade verdadeira É da verdade Não, você quer que eu corte? Eu o que? A verdura Eu sei cortar Tu sabe? Sei Depois venha cortar Filma aí Cortando Vou dar o show agora Vai Vai logo, né? Vai, Benedito Isso Muito bem, Benedito Cortar em pedaço pequeno Porque ela é muito grande, né? É Tá do jeito Porque a faca tá molada Agora eu vou pegar a outra Não, mas aí é que é bom Que eu corta ligeiro É, gostar do jeito Tá bom desse tamanho Ou menor? Menor, né? Menor Passa a parte de novo Isso 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 Corretamente Certa a outra É bom Eu não tô me agradando Você com essa faca não Benedito É Tenho certeza Vai, vai, vai Vou cortar assim Agora eu vou deixar o dele Tá com medo de eu me cortar? É assim Então Deixa eu pegar um pouco Entra aqui E abraço E lava ele Isso Rapaz, tá com tanto medo De eu me cortar Isso Pega outra faquinha É Pegue outra mais pequena É, isso Sim Agora não vai agradeir mais, Benedito Mas tá certo Aquela é perigosa Aquela tem que ser o papai mesmo com ela Não é? É Como é a sensação de cozinhar? Bom, né? Bom Bom É Já passei a experiência pra ele já Vou ele fazer essas coisas Bota as pimentas de cheiro, né? Bota as pimentas de cheiro, né? Bota o gosto muito, né? Esses nós de feira pode rasgar em cima um pouquinho isso corte ela vai cortar assim mesmo? não, assim, os pedacinhos assim? isso muito bem tá bom agora e os tomates da quarta também vão botar? tomate na carne? não, só na salada e a cebola? tá na reladeira deixa eu pegar vai pegar aqui uma cebolazinha na gaveta debaixo da reladeira isso pegou roxa você tem preferência? corta essa mesmo e o Benedito fazendo o almoço gente cozinhando a carne corta aqui e porque chora? eu tava fazendo cebola porque chora? não chora não cortando cebola não só que tem um cheiro forte, né? a do oi essa camada aqui é só mais cebola é mais cebola isso só metade dela, né? é o armário o armário já começou a dar oi corta eu cortei muito pequeno não médio então olha aí isso isso de novo assim agora isso pode partir agora muito bem tudo preparado tudo preparado tudo preparado é isso aqui vamos dar uma pausazinha pra nós botarmos na panela não é isso? é e aí gente o Benedito vai botar as verduras aí botar as verduras dentro da panela a batatinha a batatinha agora uma pimentinha de cheiro despeja aí dentro não tem que botar mais pouco ai é pra soltar o cheiro ai é é agora aqui eu despejo o ar e a cebola juntos o ar e a cebola é é cortei um dentizinho de ar muito bem muito bem oi meu filho deixa eu aqui vai pra lá tá bom aqui a gente já tá aí olha a verdura aqui agora os temperos pegar um pouquinho de sal vai pra ele cadê o sal aqui aquele sal dá um pouquinho dá um pouquinho tá bom bora bora a gente vai o sal sozinho aqui ó o salzinho lutando a gente viu aqui no Patrício o Patrício tá aqui eu quero ir bagunçar não Patrício fica lá com leva leva o negócio vai pra lá não 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 olha o tempero o Patrício agora chegou aqui tá acabando com tudo o lezinho de tempero aqui ó é isso Benedito agora me passa o colorau o Patrício tá aqui acabando com tudo Benedito bota lá o tempero pega não Patrício aí gente o colorau vamos na pode bota um pouquinho bota um pouquinho cazendo na carro bota tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom deixa eu colocar aqui os canolefes depois eu vou bater um minuto pra aqui com a cozinha vou dar uma mexida mexe ali vai vai deixa eu ficar no patrício ele é bonita eu já tá aqui ó até aqui mexer Deixa aí Pegou ele dito Ele tá feliz Querendo cozinhar Já botou pouca água Pegou o óleo ali Toma o óleo dele, vai Patrício Você tá pegando tudo Aqui a gente já tá Prontando ali Aí tá pronto já Fecha a canela Deixa ela chiar agora Isso Prontando Já tá pronto aí Só degustar depois Oi Olha o pequeno Patrício aqui É Nada E aí Pega aí E aí gente É mais um vídeo aí gravado Se você gostou Deixe seu joinha Né Damien Desculpa aí Aí pessoal Se deixa seu joinha aí Se inscreve aí No meu sertanejo Ative o sininho da notificação Recebe todos os vídeos Foi Aí É isso aí Mais um vídeo gravado Um abraço aí Pra vocês todas aí Que estavam ajudando a gente Né meu É Nessa caminhada aí gente E agradecer Todo mundo de coração mesmo Viu Valeu aí Por essa oração Que Deus proteja vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau